Tem noites que eu me sinto tão sozinho E saio procurando algum outro pra chorar Não tenho mais seus beijos, seu carinho Por isso solitão, maltrato esse meu pobre coração Onde quer que eu ande, sempre encontro o seu olhar Parece que jamais vou lhe esquecer A saudade chega sempre quando vou deitar E é ela que me abraça em seu lugar A saudade chega sempre quando vou deitar E é ela que me abraça em seu lugar Seus lábios em meus sonhos sempre vejo E sinto o seu perfume Como se ele estivesse aqui Às vezes até mata o meu desejo Molhando o meu sol Chorando a sua ausência Já vou dormir Onde quer que eu ande, sempre encontro o seu olhar Parece que jamais vou lhe esquecer A saudade chega sempre quando vou deitar E é ela que me abraça em seu lugar A saudade chega sempre quando vou deitar E é ela que me abraça em seu lugar Brasilzão, velho! Tudo bom, Cleiton Guiá? Tudo bom, Elenso Goura? Pessoal de casa? Meus amigos do júri? Tchau, tchau!